Acho que o sentimento não caiu a ficha ainda, estou muito feliz de estar aqui, como torcedor, minha família inteira sempre torceu para o Inter, então poder ter essa proposta e ter chegado aqui para mim é um sentimento indescritível. Com certeza, minha família inteira, quando soube da notícia, ficou muito feliz, mensagem de todo mundo, de amigos, de jogadores que já joguei, que torcem muito por mim, mandaram sempre boas mensagens e desejaram o melhor. O Alemão dentro de campo é um cara que briga por toda bola, procura fazer o melhor para o time, vou me empenhar tanto defensivo quanto ofensivamente, principalmente, vou buscar muito gol, treino muito para isso, treino para as coisas darem certo, ali no Novo Hamburgo foi um lugar que deu certo, não sei se é porque o meu estilo de jogo combina com o pessoal do Sul, com o campeonato do Sul, então pode esperar um Alemão muito brigador, que vai brigar por toda bola, que vai sempre buscar o gol ali na frente. Aqui o clube é extraordinário, né cara? Vai dar, já vi que tem tudo aqui, é o que se espera de um time do tamanho do Inter, então, cara, fiquei surpreendido mesmo com tudo aqui, achei tudo extraordinário. Quanto aos jogadores, fui bem recebido, conversei com todo mundo um pouquinho, me apresentei, claro que não teve tempo ainda, né, mas é com o tempo que vai ser feito esse elo de confiança, de amizade, mas me senti muito bem, eu conversei com o Dali ali sobre o jogo que teve aqui, ele conversou um pouco sobre o campeonato lá e tal, e foi bem bacana. É, acho que foi esse ano mesmo, até te falei ali, não me recordo direito, mas minha família, a gente estava viajando para Goiânia, se eu não me engano, e a gente encontrou o elenco, acho que era com o Goiânia, eu era bem novinho, o Inter tinha acabado de jogar contra o Grêmio, e, pô, foi uma surpresa quando a gente estava lá bem cedinho e eles estavam ali, tinha ainda, tinha muita gente, mas eu consegui tirar uma foto com o Dali, que, pô, foi, naquela época, foi um sentimento muito legal. Ah, e a camisa, pois é, dali no jogo, eu sabia que todo mundo ia buscar a camisa dele para trocar e tal, quando acabou o primeiro tempo que eu vi ele já puxando o pessoal do aquecimento ali, eu já encostei nele, já me apresentei, ele já me chamou, ele é irmão, beleza, já conversou comigo também e contei a história da minha família, que é colorada, que ele é um ídolo para nós. Mas agradeci também por tudo que ele já fez por essa camisa, e aí pedi a camisa dele, ele, todo gentil, todo como ele é, né, sempre gente boa ali, já deu para ver naquele dia aqui também, quando me recepcionou, não disse não e até pediu a minha, que foi uma surpresa. Torcedor colorado, pode ter certeza que eu vou ser um de vocês dentro de campo e buscar sempre representar o manto. Valeu, grande abraço, vamos Inter!